Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eu vou cuidar da Wanda, aquela Wanda que partiu ao meio, que eu mostrei pra vocês, que pedi a ajuda de vocês com dicas, muito obrigada, vocês são uns fofos, um monte de dica, um monte de gente comentou lá o vídeo me dando dicas maravilhosas, falando que conseguiram salvar as suas Wanda, que já tiveram casos assim, outros um pouquinho mais pessimistas, digamos assim, falou que não tem jeito de cuidar e tal, enfim, eu não sei se vai dar certo ou não, eu torço pra que dê certo, eu mesma fico muito feliz quando eu pego uma orquídea assim que tá bem debilitada, que ninguém dá mais nada por ela e depois começa a cuidar com carinho e a gente começa a ver a primeira raizinha aparecendo, né? Então espero que com essa Wanda não seja diferente, tá bom? Eu vou cuidar da melhor forma possível, peguei algumas dicas de vocês, que vocês deixaram aqui nos comentários, muito obrigado por vocês interagirem assim comigo aqui no canal, né? Eu gosto muito, lembrando que o canal é da gente, de todo mundo, eu sempre falo isso aqui, se não fosse vocês, esse canal não existiria, não existiria nada disso, né? Então eu gosto muito de ouvir vocês, de pegar sugestões de vocês, principalmente num caso desse que eu não tenho nenhuma experiência, tô aprendendo agora a cuidar das Wandas, né? A gente vai cuidando, errando e vai aprendendo, mas assim, um caso desse que a Wanda foi partida ao meio, que tá sem nenhuma raiz, é bem difícil mesmo, mas recebi várias mensagens falando que conseguiram, que pegaram Wandas até em situação pior do que essa, e hoje as Wandas estão maravilhosas, então vou torcer pra que dê tudo certo, tá gente? E também como eu coloco o nome em todas as Wandas aqui, em algumas Orquídeas, como essa Wanda aqui é uma guerreirinha, né? Que apesar de estar dessa forma, sem raiz nenhuma, eu vou colocar o nome dela de Wanda Vitória, não sei se vocês vão gostar, porque eu creio que a gente aqui no canal, com a ajuda de vocês, a gente vai obter vitória com ela, e ainda quero mostrar ela aqui pra vocês, soltando raízes novas, enfim, vamos ver o que que dá, né? Espero que dê tudo certo. Ó, aqui eu coloquei ela penduradinha nessa outra Wanda, que é aquela Wanda lá que o pessoal também fala, ah, você trouxe uma Wanda caneluda, ela vai morrer, não vai dar certo e tal, enfim, esse tipo de coisa, né? E eu tô cuidando dessa Wanda aqui também faz bastante tempo, as raízes dela estavam super secas, super desidratadas quando eu trouxe, eu fui cuidando, adubando, fazendo as regas, e já mostrei pra vocês aqui no canal, né, o resultado, ó, raízes maravilhosas, creio que também ela daqui a um tempo vai dar uma floração também. E assim, eu tô mostrando essas raízes porque a outra, as raízes dessa Wanda, da Wanda Vitória, foi batizada, as raízes dela, estão como estavam daquela ali, ó, super secas, essa daqui tomou a chuva da noite inteira e secou rapidamente, agora eu acabei de fazer a rega, então assim, eu creio que ainda tem uma esperança de sair algum cake aqui, como algumas pessoas deixaram nos comentários também, algumas falaram pra eu tirar do vazinho e tal, só que é assim, gente, é o que eu falei naquele outro vídeo quando eu mostrei essa Wanda pra vocês, né? Ela já passou por esse trauma, então eu tenho muito medo de mexer nela, tirar ela desse vazinho e piorar a situação. Eu vou deixar ela aqui por algum tempo, se eu ver que tá piorando, alguma coisa assim, eu venho, retiro ela desse vazinho, lavo as raízes e deixo ela sem, assim, só com as raízes aéreas igual das outras Wanda. Então eu vou cuidando aqui e vou mostrando pra vocês, né? Quem sabe surge um cakezinho aqui, eu vou ficar muito feliz, mas a gente vai acompanhando tudo aqui no canal. Ó, aqui tem algumas raízes também que estão bem bonitinhas, bem verdinhas, tá vendo? Então é assim, vamos cuidar, adubar e ver no que vai dar, né? E aqui, voltando pra Wanda Vitória, né? Eu coloquei ela nessa cestinha, toda furadinha, pendurei ela junto com essa Wanda, que aqui ela pega o solzinho da manhã, tá vendo? Eu falei pra vocês num vídeo desses, que aqui pega na parte da manhã, toda essa parte aqui pega o sol da manhã, bate sol em todas essas orquídeas, aí depois o sol vai lá pro outro lado do orquidário. Apesar que essa noite choveu bastante, tá um tempo nublado, aquele tempinho chato que nubla, depois sai sol, mas aqui sempre pega o solzinho da manhã. Então eu coloquei ela penduradinha aqui junto com as outras Wandas. Aqui a minha Wanda Branca, que já tá acabando a floração, essa maravilhosa que eu trouxe lá do Santa Bárbara que eu ganhei. E todas as Wandas ficam nesse cantinho aqui. Ali atrás tá aquela Wanda Amarela, que eu também trouxe lá do Santa Bárbara, que eu ganhei de presente, da minha amiga Nalva. Beijo, querida! E coloquei ela junto com as outras pra ir acompanhando o desenvolvimento dela. Aqui nessa cestinha eu prendi com barbante, não apertei, tá vendo? Coloquei aqui na folhinha, só pra ela não tombar aqui pra frente. Coloquei dos dois lados e coloquei aqui no meinho também. Só que não tá muito apertado não, pra não correr o risco de estrangular a planta, digamos assim. E também lembrando que podem sair raízes novas aqui do meio, assim, das folhas, então é melhor não apertar muito, né? E coloquei ela nessa cestinha toda furadinha aqui. Quando ela começar a enraizar, que eu acredito nisso, a raiz pode passar pelos buraquinhos. E aqui dentro, gente, ó, eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui no fundo. Tá bem molhado, né? Como eu falei pra vocês, choveu a noite toda. Então tá bem molhadinho. E aqui, bem na base da Wanda, eu coloquei uma bola de algodão, ó, só que eu puxei bem lá pra baixo, tá vendo? Pra não correr o risco de apodrecer essa parte aqui da Wanda. E eu molhei o algodão com um pouquinho daquele adubo da West Garden, que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal, inclusive mando nos kits também, que é um enraizador super bom, que sempre funcionou aqui comigo. Então como agora eu tô precisando, né, que essa Wanda enraiza, eu tô usando o enraizador, o algodão molhadinho aqui com o enraizador. Lembrando sempre que esse algodão tem que ser trocado, gente. Aqui, por enquanto, ele tá branquinho, ó, tá limpinho, que eu coloquei ontem, mas assim, ele vai ficando pretinho, tá? Então quando ele começar a ficar escurinho, eu venho aqui e faço a troca. E também tem que tomar muito cuidado, porque como tá chovendo aqui bastante, né, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra ver se não acontece de apodrecer aqui alguma coisa. Assim, mas eu já usei em várias falenópsis aqui no canal, tem vídeo aqui mostrando pra vocês o super enraizamento, que dá com o algodão molhando apenas com água. Nesse caso, eu sempre gosto de molhar só com água, mas nesse caso aqui, eu resolvi colocar um pouquinho do enraizador pra dar uma ajudinha maior, já que é uma vanda, né, que elas dependem das raízes, né, tanto é que não tem nenhum tipo de substrato assim. Aqui, pelo menos nas minhas, tirando essa do vazinho, que era as raízes dessas, né, que tá plantada no vazinho, com argila expandida e tal, eu não gosto de colocar nenhuma vanda minha plantada em vaso, não. Elas ficam assim, ó, com as raízes aéreas, que pra mim é a melhor forma de cultivá-las. Às vezes eu coloco um pouquinho de esfagno dentro do cachepozinho pra ajudar um pouquinho mais manter a hidratação, mas a maioria, 98% das raízes, ficam todas aéreas mesmo. Então aqui, eu coloquei o algodão, ó, pra ajudar a ver se vai enraizar, eu creio que sim. Lembrando sempre de manter o algodão bem úmido, porque essa umidade do algodão é que vai ajudar a estimular o enraizamento. Já tive muito sucesso com as falainópsis aqui no canal, né? Já mostrei pra vocês algumas que estavam totalmente sem raízes, né? Depois, é lógico que depois a gente tira o algodão e faz o replante normal. Não no caso aqui da vanda, né? Que por mim, eu vou deixar ela nessa cestinha aqui, porque também não é bom ficar mexendo. Mas no caso de algumas falainópsis, que eu tenho o costume de colocar a bolinha de algodão, pendurar de cabeça pra baixo pra não acontecer de acumular água no miolinho delas, depois que elas começam a enraizar bem, que tem umas três raízes com cinco centímetros mais ou menos de comprimento, eu sempre tiro o algodão e faço replante delas normalmente, ou no vazinho, ou no cachepô, enfim, ou num tronquinho de garrafa pet. O algodão é excelente pra ajudar no enraizamento. Ó, gente, aqui que eu falei pra vocês aquele dia é dar uma esperança porque ela tá com essa folhinha nova bem aqui no meio, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, né? Que, como eu sempre falo, eu sou péssima de foco, né? Ó, acho que deu pra ver, né? Um pouquinho aqui, ó. Ela tá com essa folhinha, então já dá um pouquinho mais de esperança. Aí eu vou cuidando aqui direitinho, deixa eu colocar ela de volta aqui, que eu não quero ficar mexendo muito, só tirei pra mostrar pra vocês. Deixa eu colocar certinho. Aí eu vou cuidando dela aqui pra vocês e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela aqui, espero que ocorra tudo bem, que a gente consiga ter sucesso com essa Wanda Vitória, que ainda a gente vai ver muitas raízes nessa belezura aqui, tá, pessoal? Tô pensando em colocar também aqui nas raízes dela uns dois ou três tubetes, eu vou ver se eu tenho ali ainda, já vou colocar hoje, pra ver se ajuda na reidratação. E quem sabe, é o que eu falei, surge um cakezinho aqui pra nossa alegria, né? Então, esse foi o videozinho de hoje, gente. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal, é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979 arroba gmail.com. Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Eu Amor Orquídeas, quem quiser participar, me chama no meu Atos, que é o 119-6588-1452. Me adiciona lá, que se tiver uma vaguinha no grupo, eu já adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea, quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!